Olá a todos, neste vídeo, uma questão da ESA de 2021. Observe o enunciado abaixo. Aí você vê uma figura e os dizeres, ele é o cara. De acordo com o texto, ele é o cara, analise as afirmações abaixo. Um, o é um artigo definido e o seu valor semântico é de notoriedade. Ou então ele é um artigo indefinido e seu valor semântico é de generalização. Ele é um pronome e o termo é. É um verbo não-nacional. A expressão cara é característica da linguagem informal. Qual ou quais estão certas? Vamos lá com calma. Gabarito letra A, apenas 1, 3 e 4. O é um artigo definido ou indefinido? Definido, né? Os indefinidos são 1, 1, 1, 1, 1, não é isso? Beleza? Show. Os definidos, O, A, Os, As. Show? O seu valor semântico é de notoriedade. Sim, o cara é o cara, né? Não qualquer, ele é o cara, tá? Não é uma generalização e sim uma notoriedade. O fulano da questão é alguém notório, tá? Automaticamente, perdão, automaticamente a 2 está errada, né? Show. Ele é um pronome, sim. Pronome pessoal do caso, reto. E o termo é, é um verbo não-nacional. Quer dizer, um verbo de ligação, um verbo que exprime uma qualidade, uma característica por parte aí do sujeito. Sim, correto. Vamos dar uma lembrada aqui pra quem esqueceu. Verbos nocionais são aqueles que indicam uma ação. Indicam uma ação. Os verbos não-nacionais são chamados verbos de ligação, né? Porque indicam um estado de ser do sujeito. Uma característica, uma qualidade, um atributo, tá? Do sujeito, ok? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, são verbos não-nacionais. Por exemplo, vamos lá. Quando você diz assim, ó, preste atenção aos detalhes pra você entender a brincadeira. Quando você diz assim, Bruno Feio. Vamos supor que você chegou aqui, lá em 1500 e alguma coisa, encontrou um índio raiz, né? Que não sabe ainda falar muito bem o português. E falou o seguinte, Bruno Feio. Bruno Feio. E não usou um verbo. Mas, você entendeu o serrano da questão, como diria o saudoso professor Enéas, doutor Enéas. Você entendeu a mensagem. Porque o núcleo da mensagem não está no verbo, e sim no feio. Você pode, pra ligar o Bruno ao seu atributo, à sua característica, ao que chamamos de predicativo, né? Um verbo não-nocional, um verbo de ligação. Que vai ligar, conforme o nome sugere, o sujeito à sua característica. Bruno é feio, Bruno está feio, Bruno continua feio, Bruno ficou feio, segue feio, continua feio, tá? Beleza? Então, são verbos não-nocionais. Agora, por exemplo, quando eu chego pra você e falo assim, Bruno livro, Bruno livro, já não dá pra você dizer que o livro é um atributo, uma característica, uma qualidade, um predicativo do Bruno. O Bruno não tem como ser um livro, estar um livro, permanecer um livro, tornar-se um livro, não tem como, tá? Então, eu vou precisar usar um verbo nocional, um verbo de ação, que vai servir como núcleo do predicado. O verbo vai ser a palavra mais importante e não um livro. Então, Bruno comprou um livro, escreveu um livro, vendeu, rasgou, leu, resenhou, prefaciou o livro. Enfim, deu um livro a alguém, por exemplo, tá? Aí são verbos nocionais, que vão indicar uma ação por parte do sujeito Bruno. O Bruno praticou uma ação em relação ao livro. Qual foi a ação? Ele deu, ele escreveu, ele gostou do livro, ele prefaciou, ele revisou, ele resenhou, criticou. N possibilidades, tá? Show de bola, beleza? E aqui, o item 4, a expressão cara é característica da linguagem informal. Sim, fulano é o cara. Né? Uma quase magíria aí, né? Uma linguagem informal, coloquial e não formal. Certo? Então, de fato, é o gabarito letra A. Show de bola, beleza? Maravilha. Leal concursos incomparável.